Gala do Grau Ficamos aqui com mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal Segue nossas redes sociais, vai tudo aqui Pra você não parar do vídeo Tá, até meu pai na frente Tchau 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 Só não anda, mais berra Esse escape segura Se o outro motorzinho não rendia Esse caminhão eu já não confio com a saia Vamos ver que tá jogando pedrinha Boa que dá até velocímetro agora Tchau 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 Se inscreva no canal. Tô até em silêncio. Muito buraco. É que não dá para ter noção do capacete. Se inscreva no canal. É doido. Não limitou. A cara esquentou. Ele vai errado. É doido. É doido. É doido. Aqui é buraco hein. Falei pronto. Caiu a corrente. Falei não. Aperta a embreagem. Só de relar já tá patinando. O motor tá quente mano. Falei. 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 Aham Se ganou a auto Barra do grau Já fizemos o que tinha que fazer aqui Agora vou mandar uma marcha Aí ó, tá mais moderno que seu pai não Falou Muito obrigado pelo seu vento Próximo aí eu já vou estar Bem de vida aí Eu pago pra vocês mais Vamos tomar pra bichuda Que legal farol Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau! É, tá doido! O motor tá pegando fogo! E, tá doido! É doido O cara se empolga É o Defi, é o Defi Olha o tiozinho no meio da rua É tiozão E até o próximo vídeo